E para finalizar a série Lixo, Desperdício ou Riqueza, nós recebemos hoje aqui no estúdio o coordenador do programa Educação para Sociedades Sustentáveis do WWF Brasil, Irineu Tamaio. Ele é doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e referência quando se fala em Educação Ambiental. Irineu, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Irineu, a gente fala em sustentabilidade, em ações sustentáveis, mas afinal o que é sustentabilidade? Bom, o conceito de sustentabilidade não é algo muito simples, mas a gente pode perceber na nossa própria vida. A nossa vida, para que ela seja sustentável, a gente tem que garantir alguns direitos mínimos, nós temos que ter algumas condições mínimas de sobrevivência. Olha, a sustentabilidade, quando a gente pensa, a gente está pensando além do ser humano, além de nós. Nós precisamos também de outras formas de vida. Nós, humanos, para poder vivermos, dependemos da água, do ar, nós produzimos lixo, a gente precisa de transporte, a gente precisa de moradia, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa de direitos. Tudo isso é sustentabilidade. Irineu, lixo e sustentabilidade é possível? Sim, estão intrinsecamente relacionados. Não dá para a gente pensar sustentabilidade se nós não questionarmos qual o destino final que nós damos para o nosso lixo. A gente vive numa sociedade hoje com uma sociedade de um consumo muito alto e a tendência do consumo é cada vez aumentar mais. E a tendência é cada vez nós sermos mais humanos aqui. Então, a sustentabilidade também está relacionada a isso, porque quanto mais lixo nós produzimos, mais recursos da natureza nós adquirimos. E quanto mais recursos da natureza nós adquirimos, aumenta mais a produção de lixo. Então, isso é uma questão cíclica, que nós vamos ter que repensar como nós podemos estar enfrentando isso. Irineu, STJ Cidadão foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas em relação ao lixo. A gente tem a primeira pergunta do Carlos, ele é funcionário público. Vamos ver? Eu queria saber se o lixo da construção, ele é rentável e é reciclável. Olha, Carlos, ele é rentável, eu não saberia afirmar para você agora. A gente não tem dados que apontam isso. Reciclável, sim. Agora, o lixo da construção, você tem vários materiais no lixo da construção. Você pode ter o ferro, o alumínio, o cimento, os tijolos, né? O que a gente tem observado é que para isso você precisa de máquinas, você precisa de algumas usinas que possam estar fazendo reprocessamento desse material. O que a gente tem mais orientado em relação a esses materiais oriundos da construção civil é o reuso desse material. Hoje já tem na área de arquitetura alguns grupos que acreditam e que promovem e que fazem, por exemplo, construções com materiais de reuso de outras construções, de outras casas, de outras residências, né? Isso é uma forma de você estar fazendo o reuso deste material. Irineu, um estudo mostra aí que o brasileiro, ele está mais preocupado, assim, em relação ao meio ambiente. Mas a principal questão aí não é nem por uma consciência ambiental, mas porque economicamente é melhor. Como é que você vê isso? Quando é que o brasileiro, ele vai ter essa consciência, de fato, essa consciência ambiental? A sociedade, ela vem avançando muito. É claro que ainda tem muita coisa a ser feita, mas a gente observa que nos últimos 15, 20 anos tem um salto muito grande. Se foi pelo aspecto econômico ou pelo aspecto simplesmente de consciência, eu acho que são pelos dois, né? Eu acho que tem, é difícil você falar que é simplesmente só por vantagens ou interesses econômicos as pessoas mudem o seu comportamento. A gente acredita que tem um grupo social, a maior parte das pessoas também mudam pelo seu compromisso com a sociedade e o compromisso pela manutenção dos recursos naturais aqui. Irineu, agora a gente tem uma pergunta da Aira Aracy, perdão, ela é funcionária pública. O que eu devo fazer com o meu lixo até a coleta seletiva ser implantada? Olha Aracy, se não tem coleta seletiva no local em que você reside, eu, a minha sugestão que faço, é que você continue fazendo a separação do lixo dentro da sua casa. Isso é um ato pedagógico, isso é um ato educativo, né? Se você tem filhos ou não, ou se você tem parentes que vivem com você ou não, isso é importante que as pessoas comecem a ter esse hábito de separar o lixo dentro de casa. Então, o que é o lixo orgânico e o que é o inorgânico? Aquilo que a gente chama do lixo seco e do lixo molhado. Agora, a responsabilidade nossa sobre o lixo não está só dentro da nossa casa, porque às vezes a gente tem uma noção e tem uma compreensão que quando eu coloquei o lixo do portão para fora, ou quando eu coloco no meu prédio, ou quando eu coloco fora do meu quintal, por exemplo, é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do poder público de âmbito local, estadual. Não, nós também temos responsabilidade por isso. O que cabe a gente é na hora de eleger os nossos representantes, seja ele no âmbito da prefeitura, seja um deputado, seja um vereador, a gente conhecer os programas que eles possuem relacionado à questão do lixo. Que destino final eles atribuem ao lixo, ou como que a prefeitura, ou como que o poder local trabalha essa questão do lixo. E cabe a nós, enquanto grupos organizados, estamos sempre fazendo propostas, pressionando, acompanhando e monitorando isso. Irineu, você falou em consumo consciente. O que seria esse consumo consciente? O que é um consumidor consciente? Aquele que quando vai a um supermercado, ou vai a uma feira, por exemplo, ele gasta um pouquinho de minutos a mais na hora de escolher o produto que ele vai comprar. Por quê? Porque ele vai pensar, qual a origem desse produto? Esse produto é congelado ou não congelado? Esse produto é de uma empresa que tem responsabilidade socioambiental? É de uma empresa que respeita os direitos da criança, que respeita os direitos do meio ambiente? Então eu posso comprar esse produto. Esse produto que eu vou consumir, ele tem muita embalagem? Muito plástico, muito isopor ou não? Hoje, as empresas, as grandes corporações, estão muito preocupadas com as embalagens dos seus produtos. Por quê? Porque o consumidor consciente no futuro, isso já vem ocorrendo em algum supermercado, em metrópole, cidade média, em outros países, o consumidor, na hora de fazer a sua opção, a escolha pelo seu produto, isso vai ser um critério importante. O critério não é só preço. Irineu, a gente tem uma pergunta agora da Tauana. Ela é estudante. Vamos ver? Eu queria saber se roupa é reciclável. O que a gente defende é o seguinte, será que de fato eu preciso de um novo tênis? Será que de fato eu preciso de uma nova calça? Será que de fato eu preciso de um novo vestido? Ou será que eu não posso controlar um pouco esse ímpeto meu consumista? Porque tem pessoas que têm que consumir quase que semanalmente, outras até diariamente. Então nós que trabalhamos com o consumo consciente, nós defendemos o seguinte, que você reavalie um pouco na hora de comprar outra roupa. De fato você precisa, só porque a roupa está na moda, ou porque essa roupa vai te dar um outro status, será que o importante é a roupa mesmo? Ou o importante é o que nós pensamos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, como que a gente se relaciona com os nossos semelhantes e como que a gente trata a questão da natureza, por exemplo? E nenhum estudo das Nações Unidas mostra aí o Brasil no topo da produção de lixo eletrônico, vindo de computadores. O que fazer com esse lixo? O destino final desses produtos eletroeletrônicos, por exemplo, isso é uma grande incógnita. É uma dificuldade muito grande que a gente tem. Existem no Brasil várias iniciativas super interessantes que a gente tem que elogiar e que a gente tem que valorizar. São iniciativas, sobretudo, de inclusão digital. Esses equipamentos serem destinados, serem apoiados em cooperativas, em escolas, em associações, para inclusão digital. Isso é alguma coisa que a gente conhece. Agora, sim, um tratamento adequado e final para esses produtos, eu desconheço. A gente tem mais uma pergunta. Vamos conferir? Oi, meu nome é Wani, eu sou estudante e eu queria saber se água é reciclável. A água tem todo um processo, que é um processo da própria natureza, que ela se recicla automaticamente. É claro que a água potável, a água tratada, no futuro nós teremos graves problemas sobre isso, porque a água potável, a água tratada, ela é caríssima. O que é um pouco ainda assustador para a gente, nós vamos ter que pensar em formas de habitações mais sustentáveis, por exemplo. Hoje, na maior parte das residências, nós damos, por exemplo, a descarga no vaso sanitário que nós utilizamos com água tratada. E, por outro lado, a água que nós tomamos o banho, a água da cozinha com a qual nós lavamos os pratos, a água que nós utilizamos para lavar a roupa, por exemplo, isso é destinado como se fosse resíduo líquido. Então, nós temos que pensar habitações que sejam, que essas águas sejam reutilizadas desta forma. Por exemplo, a água da chuva. Nós temos que pensar captações de água da chuva, armazenamento da água da chuva para que a água da chuva seja utilizada, sobretudo para poder lavar roupa ou, sobretudo, para o vaso sanitário. O problema é que nós teremos um estresse hídrico muito grande no futuro. E a água, hoje, nas grandes metrópoles brasileiras, por exemplo, dado ao crescimento e ao planejamento dessas cidades, hoje, as cidades têm dificuldade muito grande em estar captando água. Então, grandes metrópoles vão captar água muito longe, em outros estados, em outras regiões, e o custo disso é muito alto. Então, é preciso reciclar a maneira de pensar, não é mesmo? Isso. Não reciclar só os produtos e bens oriundos da natureza. Nós temos que reciclar e repensar também a nossa postura, o nosso comportamento, os nossos valores e, sobretudo, o nosso estilo de vida. Ou nós mudamos o nosso estilo de vida, ou nós vamos deparar com uma grave crise.